Com o sol rachando, temperatura de 37 graus e a umidade de 20%, os goianos tiveram um dos finais de semana mais quentes do ano. No sábado, os termômetros chegaram a 38 graus, recorde em 2020. E com a temperatura nas alturas, muita gente procurou os parques da capital para se refrescar e tomar uma água de coco. Uma sombra, uma aguinha de coco, na beira de um laguinho aqui, né, refrescar um pouco, sair um pouco dentro de casa. E com todo esse calor, a situação fica de fato complicada, até difícil para dormir à noite. E olha que durante as semanas, os meteorologistas disseram que havia sim a possibilidade de chuva em algumas regiões já nesse domingo. Bom, pelo menos aqui na capital, essa tão esperada chuva até agora não chegou. É, não veio não. Falou que caiu uma chuvinha sábado, não veio nada. Domingo? Domingo, nada. Já em algumas cidades do interior do estado, a chuva deu o ar da graça. Em Rio Verde, moradores registraram as primeiras gotas de água que caíram do céu. Primeiro, bingo de chuva, um barabrisa. Olha aí, ó. Daqui a pouco tá chovendo por aqui. Em Jatai, a chuva também chegou. Chuvinha boa aqui em Jatai, agora às 17 horas e 30 minutos. Também em Jatai, o morador fez questão de registrar o barulho da chuva que tanta gente já estava com saudade. Escuta só o barulho, vocês estavam com saudade, ó. Já em Goiânia e em toda a região metropolitana, o domingo que prometia ter chuva até o final do dia, na verdade foi de muito calor e tempo seco. A esperança agora é que a chuva apareça por aqui a qualquer momento. E como em Rio Verde, Jatai, ela será recebida com bastante alegria por todos nós. Tá precisando, e muito. Precisa de chuva mais do que dinheiro. O tempo que já estárido. E aí